Um encontro muito importante entre o Instituto Federal, Damapec, através da Câmara Técnica do Capital Social e Educação, que está promovendo o primeiro encontro sobre vulnerabilidade social e o encontro de extensão universitária do IFPR. É um encontro muito importante, onde está reunindo lideranças e representantes da grande maioria das instituições, do município e da região, onde vão discutir principalmente as mazelas, os problemas, as vulnerabilidades da nossa cidade, para depois também fazer um trabalho para a criação de políticas públicas para o nosso município. É fundamental, e aí mais uma vez o Damapec vem se destacando nesse sentido, de trazer essas discussões importantes, juntos com as representações institucionais, das empresas, das mais diversas áreas, onde se traz todos para um diálogo comum, uma construção coletiva, pensar quais são os principais problemas que há na nossa cidade, na área social, da educação, para daí também se estabelecer as políticas públicas necessárias. Converso agora com a Mariana, da assistência social aqui do município de Palmas. Mariana, hoje está sendo discutido uma importante questão, que é a vulnerabilidade aqui no nosso município. Esse evento é para nós podermos identificar quais são as vulnerabilidades do município, principalmente para pensar em ações de como combatê-las, do que nós podemos fazer para que essas vulnerabilidades que estão tão presentes no nosso município, elas possam ter ações eficazes para que a gente possa superá-las. Nós buscamos sempre fazer uma análise do território completo, de toda a população, para poder sanar com essas dificuldades, essas questões em todas as áreas do município.